Pega fogo meu cabaré, Leandro abre um coladinho com vocês, ô paixão Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E que vai se vender em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É cura dos apaixonados, que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Leandro Ávila, no Boteco da Sofrência Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E que vai se vender em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É cura dos apaixonados, que estão com orgulho feridos É cura dos apaixonados, que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É cura dos apaixonados, que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos